Todos nós temos tribulações, mas nos caminhos mais difíceis da vida, Jesus caminha ao nosso lado. As palavras que o Papa Francisco refletiu na oração Mariana do Anjo, vem nos recordar essa certeza, principalmente quando nossa humanidade se esquece disso. O pontífice apresentou a pergunta que Jesus fez a seus discípulos no Evangelho. Quem dizem os homens ser o Filho do homem? Explicou que em geral as pessoas dizem coisas boas, mas que isso não é suficiente para entender quem Ele é. Cristo não é apenas um personagem do passado, esclareceu o Papa. Por isso faz aos discípulos uma pergunta decisiva. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vós agora? Francisco fez questão de destacar que Jesus está vivo ao nosso lado e nos acompanha no caminho da vida. Não desanimemos, portanto, se às vezes o cume da vida cristã parecer muito alto e o caminho muito íngreme. Olhemos para Jesus que caminha ao nosso lado, que acolhe nossas fragilidades, compartilha nossos esforços e apoia seu braço firme e gentil em nossos ombros fracos. Uma vez que Jesus está conosco, o Santo Padre fez uma exortação para que também nós estendamos as mãos uns aos outros. Ao final da reflexão, o Papa falou que nesta quinta-feira irá à Mongólia, onde encontrará uma igreja pequena em números, mas vibrante na fé e grande na caridade. De fato, este país asiático tem uma das menores comunidades católicas do mundo, com apenas 1.500 fiéis. Francisco assegurou ainda suas orações pelas vítimas do incêndio na Grécia e pelo povo ucraniano que sofre com a guerra.